A gente começa falando de 18 prisões, hoje na operação DENARC 60. Essa ação realizada pelo DENARC mirou empresários. Empresários que são suspeitos de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Vamos acompanhar então os detalhes na reportagem de Nájula Fernandes. Foram cumpridos 28 mandados de prisão. 17 pessoas foram presas. Lojas de peças automotivas e revendas de veículos foram interditadas em Teresina. Resultado da operação DENARC 60 que ocorreu em várias regiões da capital do Piauí e nos estados de São Paulo, Amazonas e Maranhão. Para desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas. A droga comercializada era o skunk, conhecida como super maconha. A organização utilizava o comércio de veículos como fachada para lavagem de dinheiro ilícito. Com origem no Amazonas, a organização criminosa Família do Norte era associada à facção Bonde dos 40. É todo um esquema, é toda uma organização altamente bem estruturada com hierarquia, divisão de tarefas, desde a liderança em que ele adquire o entorpecente e o divide em uma logística complexa de envio em caminhões do Norte do país, até o Piauí para abastecer tudo o Nordeste e também através de modificação de veículos, chamam de populares mocosos, que são compartimentos secretos dentro de automóveis. Havia uma oficina especializada somente aqui em Teresina para fazer esse tipo de modificação dos veículos. Durante a apresentação à imprensa, os delegados explicaram como o grupo agia sob o comando de Leandro Santos Chaves, conhecido como o Velho Chico. Ele é o principal responsável pelo encaminhamento da droga da Bolívia para o Piauí. Os núcleos da organização eram divididos com funções para lavagem de dinheiro, tráfico no atacado, tráfico no varejo e logística do transporte. O Velho Chico está foragido. Ele traz a droga da Bolívia, traz aqui para Teresina, traz para outros estados e aqui outras pessoas recebem essa droga e passam a lavar o dinheiro do tráfico através de revendedoras de veículos, lojas de roupas, lojas de venda de aparelho celular. Então, só para você ter ideia, foram oito lojas, salvo engano, interditadas hoje, dentre elas, três revendedoras de veículos. No Piauí, dois empresários considerados os principais alvos da operação foram presos em um condomínio na zona leste de Teresina. Todo esse material foi apreendido durante a operação. Esses são os veículos apreendidos na operação. Alguns deles, veículos de luxo, além dos carros, motocicletas e até uma moto aquática. A polícia também fez o bloqueio de 14 empresas, nove delas, fantasmas e três concessionárias. Além das prisões e das buscas e apreensões, a polícia realizou o sequestro de bens, o bloqueio de contas bancárias e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, como apartamentos em cajueiro da praia e sítios. A polícia civil hoje deflagrou uma operação com bastante êxito, seja pela quantidade de presos, seja pela materialidade da investigação, mas, sobretudo, por atacar no cerne da questão, o recurso financeiro de toda essa movimentação que faz o tráfico de drogas. A gente vai atualizar agora as informações com a repórter Graciane Araújo, os desdobramentos dessa operação. Graça e boa noite, que foi uma ação grandiosa, que demandou muito trabalho, só pelo organograma que a gente apresentou aqui na reportagem, a gente viu a quantidade de pessoas envolvidas nesse crime, então, é uma operação que, inclusive, já teve novas prisões hoje, né? Boa noite, Graça. Olá, Aline, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem, isso mesmo, não tem outro nome, é uma operação grandiosa, que desmantelou, desarticulou esse esquema aí de tráfico internacional e que envolve aí quantias milionárias. Hoje à tarde, houve mais uma prisão de um empresário identificado como Francisco Couto, que foi preso em Manaus. Ele também é dono de uma loja de veículos. A gente tem imagens de um dos caminhões, que pertencia à organização criminosa e a participação do Francisco Couto era justamente essa. Ele tinha essa loja, né, de vender veículos, de fretar veículos, desculpa, e ele fretava esses veículos para o grupo criminoso que ele integrava justamente para que fosse transportada as drogas. Esse veículo aí, só esse caminhão, é avaliado, de acordo com a Polícia Civil, em mais de 240 mil reais, mas em bens apreendidos já vão lá para mais de 2 milhões de reais. Então, o Francisco Couto, esse empresário que foi preso em Manaus, ele atuava justamente nessa parte de transporte e logística, no qual a Polícia Civil identificou outras nove pessoas. Como a gente viu na matéria da Nájila Fernandes, essa organização criminosa, tudo bem organizada. Tinha aquelas pessoas responsáveis por lavar dinheiro, outras responsáveis por vender drogas, o skunk, conhecido como super maconha, em grandes quantidades, e também há no grupo quem vendia em menores quantidades. Então, uma operação grandiosa, que com certeza vai ter desdobramentos nos próximos dias, com a interdição, bloqueio de mais bens, interdição de mais empresas, e a Polícia Civil vai dar andamento a essa investigação, a operação de número 60 do DENARC, que aí desmontou mais um grupo criminoso que atuava no tráfico internacional de drogas, Aline. Graciane Araújo, obrigada. Daqui a pouco a gente volta a se falar. E aí e aí